Boa tarde galera, já é agora, 4 horas da tarde, o mega jogo, juventude do Barrolândia, mega time, daqui de Santa Maria do Pará, contra Concórdia do Pará, eles estão vindo já já gente, não perca esse mega jogo, e eu gosto de futebol, papai disse jogar bola? Ai pai para, estou impactada, obrigado meu príncipe pelo chapéu, ai estou amando e eu estou impactada, ai meu príncipe.